E aí, seus men, só pega Paquito pra ouvir as músicas do CD só para baixinhos, volume 2. E aí, Ek? Três patinhos foram passear. Brabo demais. Que isso? Mas tava cantando outra antes, né? Era. Chuchu, chuchu. Ai, galera, desculpa aí. Não é sempre assim, às vezes é pior. Você que ainda não é inscrito, se inscreve aí embaixo. Vai melhorar. Ou não. Eu acho que não, na verdade. Mas... Às vezes não, né? É, a gente tenta. Um dia vai. Ou não. Ou não. Pode ser que nunca. Bom, vamos lá, galera. Colarzinho de mana, bota de speed attack e vamos pra lane do gold. Cara, quem é o meu jungle? É o Rino. Report Hanabi, mano. Esse cara no final eu vou falar. Hanabi, Deus. Vai ver. Isso aqui, cara, é um preconceito muito idiota, velho. Tipo assim, ó. Eu não peguei um personagem que não cabia na compra. Eu peguei um personagem pra lane do ouro. Seria troll se eu pegasse, tipo, dois tanques. Tá ligado? Aí sim. Mas eu pegar um personagem que falta, velho. É normal. Tá, tem um show contra um partido. Olha o que eu fiz com o dragão. Isso aí a Globo não mostra, né? É verdade. Peguei o dourado. O dragão tá com medo de mim, pá. De verdade, tô botando pressão no dragão. Rage alto? É, por causa do range. Grealme gancou. Ah, não acredito, vai. Aí. Ô, galera. Ah, é. Mas é que agora o jungle é rando. Mas, ó. Lane do ouro, entendeu? Primeiro gank do jungle dos caras foi aonde? Lane do ouro. É a lane mais importante do jogo, velho. Não ganka a lane do XP, mano. Por mais que, ó. Ter total open. Mas olha o que tá acontecendo com a minha torre. Agora, o dragão tem uma vantagem de farm muito grande em cima de mim, velho. É, eu ainda tô na vantagem de farm em cima dele porque eu peguei o dourado, mas... Se ele fosse um pouquinho melhor, ele teria vantagem em cima de mim. Não vou brigar ali, não. Tô sem nada. Tiraram a minha vantagem toda. Na verdade, eu não posso resistir a coisa mais bonita. Show, level 4. Vamos gastar a flash. Show, level 4 ou level 3, por causa dos patetas. Ah, morri, velho. É, a desvantagem que os caras me deram, velho. Eu tava muito na vantagem em cima do dragão. Muito pokeando o dragão, pegando o dourado. Agora eu tô na desvantagem e ele vai bater na torre agora e pegar mais ouro. Desandou a maionese pra mim, velho. Eu não consigo pegar level 4. E não é culpa do herói. Não tem nada a ver com o herói, velho. Eu tava de boa na trocação com o dragão. Agora, o que meu time vai fazer? Limpar minha wave, ó. Ó lá. Já limpou a catapa, ó. Eu chegando, o cara já tirou a catapa. É muito errado, velho. Eles acabaram comigo, tá ligado? Não é culpa do boneco, galera. Eu podia tá de Lorde aqui, velho. Que não ia dar mais pra mim, velho. Entendeu? Eu ainda não peguei level 4, velho. É, outro gank, ó. Eu já tô muito morto. Eu morri, velho. Eu morri, outro gank. Acabaram com o meu jogo. Acabaram com o meu, velho. Eu tomei 3 ganks já. Eu tomei 3 ganks já. E limpar minha wave. Ô, Roger, só limpa a minha. Mano, eu vou só limpar a wave dele. Ô, Aguiar, fica comigo lá, velho. Larga esses malucos aí. Eu vou retorcionar pra vocês dois, mano. É isso. Bora, 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 bora ali. E o amor de Deus. Vai, vai, Aguiar. Inicia. Pega esse maluco aí mesmo. Boa. Eu vou levar o bot, velho. Eu tô perdido o top já. Segura ela pra mim, se der, velho. Vamos lá, vamos lá. Puxa aqui. Bom, boa troca, hein. A gente não perdeu o top. Limpa a wave não, Aguiar. Tá indo aí? A gente fica aqui lá também. Só limpei uma, a outra você pega agora. Pode ir descer pra turtle, velho. Mano, dá pra nós brigar ali, eu participar e a gente ganhar a play, velho. Oito segundos eu já tenho ult. Demorou. Cinco, quatro, três. Vou abrir. Mano, só ele não dá. Hum, gastou tudo, mano. Gastou prince. O Tigreal tá aqui na back, hein. A gente tiltou, a gente gastou três ult errada, velho. O Jal não entra. Nossa, o Tigreal jogou muito. Não consigo clicar, não consigo clicar. Morri. Morri. Ali é Aguiar, o tanque dos caras acabou com nós. Acabou. Acabou com nós. Errou a play no Valir. Mano, não gasta ult num cara só, velho. Aham. Você gastou tudo só no Valir. Aí eu tentei te acompanhar e agora na Teamfight a gente não tinha. Ult da Chang'e, ult da Hanabi, ult do Atlas. Por isso que a gente perdeu a play. O Tigreal chegou, ultou. O Jal chegou, ultou. Aí não tem quem segure. Eu vou perder nem do Ouro lá, velho. Briga aqui, briga aqui, velho. Vai, 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 vai. Viramos a TF aqui, ó. Virou a TF aí, eu acho. Não consigo, velho. Chegar é muito slow, velho. O Show levando tudo, a Sai de lá levando tudo. E eu tô level 6. Não, eu larguei lá, velho. Os caras feedou o dragão, não dá não, velho. Zero gank, não tem condição. Acabaram com o jogo. Vou levar o mid aqui, ó. Ah, e o dragão até agora não gankou. Ele é um dragão, velho. Aí não sai da lane. Vou pegar o blue aqui, velho. Pega o blue. Pega o blue que eu vou pegar o red. Ele deu mole, eu pego o red. O inimigo também vai te dar melhor do que você. Oh, ele está preparado. Eu não vou conseguir pegar, não. A Hanaba é pra farmar jungle, mano. O Aguiar deu mais dano aqui, ó. Vai, boneco. Vou fazer ele gastar ult. Gastou, já. Na back, na back. Tigre é ó. Ah, a Changi sempre uta, velho. Olha lá. Eu nem gastei ult, você viu, né? É, ela chega e uta. Vai se tomar. Eu não tenho dano. O dragão está vindo aqui, velho. Sai, dragão! Meu Deus do céu, velho. Tá bom. Olha o Roger. Ai, meu pai. O Roger não participa, mano. Não é. Não dá. Changi está ultando, tipo, tu vai lá, faz um bait, Changi e Uta. Tá ligado? Pô, ajuda ali, Roger. Ajuda, velho. Pega aqui, Viac. Boa. Onde eu deixar pra ele, hein? Pera, velho. Mano, eu tô achando ainda que late game vai dar pra mastigar os caras. Dá, mano. Dá pra virar ainda. Dá uma play, tá ligado? Uma play, só que nós precisar já era. Acertou o open. O Roger deu caçada aqui já. Ó. O pior, galera, é que não tem nada a ver com a Hanabi, velho. O boneco, tá ligado? É por isso que o boneco pega fama de ser ruim. Olha quantos gank rolou na lane do ouro, velho. Nenhum. Tá ligado? É complicado isso, velho. Na verdade, eu não posso resistir a coisa mais bonita. Vamos ver se eu pego esse buff aqui. Peguei. Qual foi? Olha isso aqui. Ah, não. Não tem time não, pô. Eu não vou não. Olha o Roger, onde é que tá. Calma aí, Guia. Nossa, eu vou segurar os minos aqui. Dá pra você vir me farmar. Farma dentro da torre. Aí, velho. Tipo assim, ó. Eu tomei gank e morri. Aí, o que que meu time fez? Me gankou e limpou o meu lane. Tá ligado? Não dá, velho. Não dá, velho. Não vou voltar nisso aí, não. Posso tu pegar ele, mas se não, não, velho. Não, não. Tem mid caindo. Valir o tô. Valir o tô, Guia. Tá. Agora eu pego ele no combo. É o único que eu não pego. Se eu juntar aqui, eu pego todo mundo. Pera. Taca ult, né? Tô. Pelo amor de Deus, velho. O Guiar? O Guiar é tipo eu de afastamento. Eu não quero gastar só nele. Eu não quero gastar só nele, tá ligado? Eu tô esperando. Não, mas ali matava só ele mesmo, pô. Nice. Tá, ele gastou ult de novo. Agora eu não tenho, né, velho. Vamos, 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 dois. Vai, vai, vai. Ah, ele gastou flash. Puxou. Morreu. Morreu, morreu. Tem o que fazer, não. Ó o dragão. Mano, safari. Não, eu acho que a gente vira, velho. Vai por mim. Cara, a gente vira, mas a conclusão que eu acabei de tirar aqui é que esses malucos não estão trolando, não. Eles são horríveis. É, eles estão jogando sério, pô. Estão jogando sério deles. O Razer tá com o Binha por causa da Hanabi, então ele não tá ganhando canal A ino lá. Ah, faz sentido, faz sentido. Não, mas ele ganhou o bot, ele é ruim mesmo. Aqui caiu. Eu não quero perder com essa peça, Guiar. Não dá, ele tem um imune. Tô, para aí. Ele vai voltar em mim. É egocêntrica. Eu dei um daninho ali, tu viu? Uhum. Deixar o Roger morrer lá. Vem você mesmo, você não vai nem sair mais ninguém agora. Ah, ele flechou, velho. Ah, vai ver esse dragão. Ele vai ser estonado, ele vai ser estonado, ele vai ser estonado. Não foi. Ah, mano, eu tirei o Vale. Cadê o Roger? Que Roger, mano? Esquece. É nós três, velho. É, nós três. O Guiar jogou bem aqui agora, velho. Na play do Tigreal. Eu não tenho item ainda para dar dano. Nossa, Guiar. Oferenda. Tentei tirar eles do Lorde, né, mano? Rouba o Lorde, rouba o Lorde. Só corre, só corre. Não vai nada. Roubou o Lorde. Roubamos o Lorde, é nosso. Eu tirei todo mundo. Saí do dragão. Jimmy, peraí, pô. Não, deixa eu morrer, deixa eu morrer. É pra que morrer, velho? Não, deixa o Roger morrer. Ah, era o Roger, tá de boa. Era o Roger. Aqui, Ek. Ai, Ek, me ajuda aqui, velho. Atrás. Tá ligado. Esmoque. Vai ser estonado ainda? Tô com o ult e flash, mano. Vem junto, vamos com o Lorde. Eu tô com a caçadora, velho. Já dou um dano legal, já por HP. Eu vou com vocês. Eu tenho só que destacar aqui a minha... Só matar. Nossa, o show, velho. Eu tô... Tava estonado, mano. Não, agora mete o pé. Eu morri, velho. Mete o pé, mete o pé, mete o pé, mano. Eu já me recuperei, velho. Eu tava 0, 4, tô 3, 5. Tô me recuperando. Eu vou fechar agora a voz do vento. Mano, o nome dos itens em inglês é diferente. É o Windtalker. Hã? É que você tem que conhecer os itens, senão você se perde tudinho pelos nomes. É. Mano, fecha aí o Berserker's Fury. Ah, esse cara vai se matar ali, velho. Parece que vocês nasceram aí pra fazer alguma coisa, por enquanto. Eu nasci já, Iek. Vai, Xangui, o Toco 1, A2. Aham, sem bagulho. Aham, entendi. Vai, galera, me protege. Não consigo bater aí, velho. O que eu pude fazer, mano? Tentei só te proteger. Não, Iek. Tive que sair. Ah, e o show em mim, velho. Não dá. O Iek catou a kill ali. É, o Iek catou a kill ali e... Andou. Foi, foi na... Eu ia atacar só pro alto, mas foi no dano da ult. Eu ia ficar 5 barra 5, velho. Já recuperava bem o jogo. Já ia fazer defesa agora, velho. Puxou parar de dar insect, tá ligado? Fazer imortal. Cara, cinturão daria bom, né? Thunder Belt. Vou fazer Thunder Belt. Véio, vai por mim que a gente ganha isso aqui, velho. Ganha, mano. De verdade. Eu tô com 7 e 200. O problema é o show, 9 e 0, velho. Ô, mano, alguém tem que ficar em mim, velho. O show tá vindo todo, é só em mim. Ele só luta em mim. Iek tem que andar com você. É. Eu tô andando, eu tô andando do lado. Mas o show me pegou, eu tô andando do lado. Não, esquece Valir, mano. Esquece, esquece Valir. Protege eu, velho. Se a gente conseguir bater... Ali, ó. Dragão, dragão. Ah, lá vem esse bicho, velho. Mete o pé. E aí, seu chupão? E aí, mano? Velho. Ah, né? O Aguiar iniciar certo aí. Vai, Aguiar. Tô por ti. O Valir, o Valir, o Valir. O Valir. Pera aí, pô. O Valir tá sozinho, mano. Os caras saíram dele. Ah, não dá, velho. Eu ia flechar pra matar ele, mas eu ia morrer. Não, o Jal ainda gastou a 2 pra tirar ele. Atleta, Lorde, mano. É. Eu vou ter ult em 15, velho. Em mim, galera. Vou segurar aqui e tentar passar em mim. Em mim, galera. Pô, não tem ninguém, velho. No ADC, rapaziada. Aí, ó. Eu vou na base, mano. Na base, na base, na base, na base. Oh, faz Lorde aí. Faz Lorde. Eu vou base com você. Só tem um show mesmo? Eu vou morrer. Não dá. O show tá dando em sec. Cara, tá. Não dá, velho. Faz Lorde, pelo amor de Deus. Volta não, velho. O Valir já tá voltando. Eu voltei porque só tinha um show. Sim, sim. Perfeito. Lorde é nosso. Boa. Valeu a pena. Ah, velho. Tem como trancar não, velho. O bagulho tá 11-0, eu acho, velho. A diferença de farm é muito grande. É 11k contra 8, velho. Não limpa não, Iex. Espera o nobe. Não, vou fazer o red. Vou fazer o red aqui. Ah, seria bom deixar pra mim o red, velho. Vai nascer pra pegar. Claro, velho. Só não empurrar. Fica com ele farmado aí. Eu chego aí, eu dou um hit, velho. Na teamfight agora pode ser que é útil a gear combi ou com o red, velho. Amassa os caras, velho. Demorando pra nascer, velho. Tô indo aí. Empurra não, empurra não. A visão da parte de cima ali... Ah, o show tá na frente. Pode subir aí. Não vai dar tempo não. O Lord já foi. Já foi. Negócio é mid, então. Pode subir lá. Boa. Só vai gastar no mim. Ah. O show não chega não, Nubu. Tô contigo. Aqui, ó. Atrás, atrás, atrás. O show, o show. Galera, pelo amor de Deus, atrás. Aí, rapaziada. Aí, sim. Aqui, ó. Eu tinha o... Eu tinha o... Olha lá, gaticha. GG, hein, velho. Por aqui, ó. Deixa eu só estacar aqui na próxima wave. Foi. Aí, o show veio cego de novo, velho. Cinco segundos. Tô por vocês. Ah, eu não peguei. Dchau. Ah, pegou a Xanguí, tô nem vendo. Negócio, desculpa a Xanguí, tô nem vendo. GG. Boa. Caraca, mano. Pesadito. Caraca. Manito. Mano, tinha uma lagartixa e um show, velho. Mas me focando o hard, mano. O que é certo, né? Eu tô de Hanabi. Mas deu pra ganhar, velho. Nossa, velho. Tá doido, mano. Deixa eu ver o dano, velho. Causado. Eu fui top dano da partida. 62 mil, velho. Eu dei mais dano que qualquer cara lá e do que qualquer cara aqui. É, rapaziada. Critica a Hanabi, não. E dano em torre, 32%. Foi o maior dano em torre também. Mano, isso é que é injusto ser prata, tá ligado? Maior dano em herói, maior dano em torre e segunda maior participação em teamfight. E prata. É, é oçada. O que importa é que ele é a player. Eu vou matar!